A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça eximiu OLX de pagar indenização pela venda fraudulenta de um carro anunciada no site. Repórter Rafael Porfírio. No caso analisado, os compradores encontraram no site o anúncio de venda de um carro no valor de R$ 210 mil e entraram em contato com o vendedor por meio do telefone indicado. As partes concluíram a negociação por telefone e presencialmente, sendo feito o pagamento por meio de transferência bancária e pela entrega de outro veículo. Contudo, ao tentarem transferir a propriedade do carro no departamento de trânsito, os compradores descobriram que ele havia sido clonado. Ao julgar a ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada contra o site, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro concluiu pela responsabilidade da OLX por ter hospedado um anúncio falso. No STJ, a terceira turma deu provimento ao recurso especial da OLX. A relatora ministra Nancy Andrigue constatou que a operação de compra e venda do veículo foi concretizada integralmente fora da plataforma, não tendo o fraudador utilizado nenhuma ferramenta colocada à disposição pela OLX para essa finalidade. Para a ministra, tal circunstância evidencia que a plataforma não funcionou como intermediadora do negócio, mas como um mero site de classificados.